Para você que acompanha a Educadora nas redes sociais, nós vamos falar das principais notícias da tarde desta terça-feira. O governo anunciou a abertura de novos 11 cursos de medicina para sul e sudeste. Segundo o Ministério da Educação, serão 710 vagas apenas nesta primeira etapa. O anúncio foi feito pelo Michel Temer em evento no Palácio do Planalto. As cidades mais próximas à Limeira que foram contempladas são Rio Claro e Arara. Ainda neste evento, o presidente Michel Temer fez um discurso confiante. Ele afirma que a Câmara dos Deputados irá rejeitar a denúncia contra ele. A denúncia foi feita por Juesley e Wesley Batista sobre corrupção passiva. Agora, se a Câmara autorizar, a denúncia será analisada pelo STF Supremo Tribunal Federal. Mas é amanhã a primeira votação. E outras informações você confere na programação ou no Facebook da Educadora.